Fala galera, vou fazer um videozinho aqui, esse aqui é um New Civic, um LXR, painel cinza, modelo até 2015, até 2014 aliás, vamos fazer, vamos trocar essa mídia aqui, esse painel, ele não integra com iMIDI, não funciona no Bluetooth do volante, tá, e a gente vai colocar multimídia aí, depois eu mostro pra vocês como é que ficou o antes e o depois, esse aqui acho que é um 5180, que ele abre aqui a frente, é bem legal esse radinho aqui, mas vamos ver com a Icon como é que fica aí, beleza, depois a gente volta aí, valeu. Fala galera, continuar o video do Civic aqui ó, pra quem fala que a Icon não tem qualidade, nós tiramos um Pioneer aqui, o cliente tem dois subwoofes no porta-mala, bem legal, tem amplificador, tem tudo ali, um amplificador JBL, mais um Corsos, super capacitor, e aí nós fizemos a troca da multimídia da Pioneer, que não funcionava no iMIDI, os comandos de volante eram adaptados, fizemos a colocação de uma Icon Atom Proton, tá, lembrando que aqui é uma octa-core com 2GB de RAM, 16GB de RAM, é, 3GB de RAM, 32GB de memória interna, mantém todas as funções originais do carro, câmera de ré fica aparecendo na central e no iMIDI, os dois lá funcionando, depois entra a câmera frontal aqui na mídia, fica de 10 a 12 segundos e volta automaticamente pra última função que você tá utilizando. central 100% plug and play, não corta fio, não fazemos adaptação, mantém todas as funções originais funcionando, tudo normalmente, tá. tá, então, você tem aqui o iMIDI, aí tem que regular o relógio ali, deixa eu pegar, deixa eu baixar aqui só, só o volume, aí você ajusta o relógio, 24 horas, 16, 17, 28, você regula lá, ó, fica tudo funcionando 100%, você não perde absolutamente nada. Então tá, tudo funcional, beleza galera? Então tá ali ó, tá indicando aqui a rádio 88.1, tá mostrando 81, 88.1 lá na iMIDI, fica tudo funcional, eu não vou prolongar o vídeo, o que eu queria mostrar mais pra vocês era isso, tá. central não perde em nada, em qualidade, os clientes tem um som bacana, eu não posso aumentar o volume aqui, senão o Google depois cobra direitos autorais, parte de equalização, saída sub, mantém, como eu sempre falo, ou mantém ou melhora, em comparação a um pai, né. Beleza? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente, nosso WhatsApp é 011-94-700-9562, se quiser vir pessoalmente a nossa loja, Rua Zanzibar 88, na Casa Verde. Então tá aí ó, Icon, Proton é o que tem mais top hoje. Valeu!